O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta segunda-feira, dia 25 de dezembro. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Inaugurado o mais moderno mercado público do estado do Piauí, em Esperantina. A obra é fruto de intensa luta do deputado Temístocles Filho e do ex-deputado federal Marlos Sampaio. O mercado público Bernardo Rego Aguiar, inaugurado em 1951, não tinha mais condições de funcionar, até por problemas sanitários. O mercado, reformado e ampliado, era um sonho dos deputados de Esperantina, Temístocles Filho e Marlos Sampaio, e principalmente dos comerciantes e clientes. Bem melhor pelo que estava, ficou melhor para o pessoal aqui, para os moradores, vai chegar aqui para o chão, para a cidade. Era um sonho da gente, um sonho do meu marido, já que ele faleceu, mas ele tinha esse sonho. Estamos tão felizes, porque era um sonho nosso, era esse ser realizado, né? O mercado conta agora com acessibilidade para portadores de deficiência, mercearias, barracas, praça de alimentação e espaço para comercialização de pequenos animais. Reformado e ampliado, o mercado, inaugurado pelo governador do estado e comitiva, no centro da cidade, passa a servir a Esperantina e a todos os municípios da região dos cocais. Esse convênio foi assinado no dia 30 de dezembro de 2011, então foram seis anos de espera da população de Esperantina. Há todos que colaboraram com isso, as emendas parlamentares, a ação lá da emenda anteriormente do deputado Marlos, então o importante é que obras boas, ela tem vários pais, várias mães e quem ganha é a população. Eu estou aqui a convite da família do homenageado aqui, que é meu tio também, como também da família do homenageado, eu quero vir aqui para agradecer o governador, agradecer a prefeita municipal, agradecer a todos aqueles que contribuíram para a execução dessa obra, porque é uma obra de grande importância para o município de Esperantina. Nós temos que levar em conta também a colaboração e a grande participação do deputado Temisto Cris Filho, o presidente da Assembleia, que com a sua família também ajudaram. O deputado Marlos, deputado federal Marlos, seu irmão, colocou uma emenda que foi de grande importância para a execução dessa obra. Esse aqui é um sonho, que poucos acreditavam. Isso aqui foi feito há 50 anos atrás. Aqui foi reformado e ampliado. A ampliação do mercado de Esperantina é maior do que a estrutura antiga do mercado. E a maior parte dos recursos aqui é do deputado Marlos Sampaio, de uma emenda do deputado Marlos Sampaio. Claro que o governo do estado, o Wilson Martins e o Hélito Dias deram a sua contrapartida. Tem dinheiro estadual no mercado? Tem. Mas a maior parte dos recursos é dinheiro federal de uma emenda do deputado federal Marlos Sampaio. Agora, o que é importante? No início, ninguém acreditava. Hoje, nós estamos, mais uma vez, colocando um sonho em realidade, que hoje muita gente olha e diz assim, é isso mesmo? Para mim, é uma satisfação. Primeiro, por essa forma integrada, que é uma obra que tem a participação do município, do estado, do governo federal, aqui nós temos investimento que tem um impacto social muito forte, aqui teve emenda do deputado Marlos, da nossa bancada federal. Na verdade, é um mercado que não é só de Esperantina, é um mercado para a região. E agora poder ter um mercado com as tradicionais, o comércio, as bodegas, como a gente chama no popular, mas ter a área de carnes, a área relacionada a peixes, aves, você poder ter a área relacionada a hortifruticultura, garantir aqui a tradição de bons restaurantes, lanchonetes, uma tradição esperantina. Ou seja, tudo isso nos alegra, porque representa, na verdade, a condição de desenvolvimento com qualidade de vida. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, na TV Assembleia e nas TVs a cabo NET, pelo canal 7 e Sky HD, pelo canal 316.1, além da nossa rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.